Depois de ser afastado da presidência da CBF, Rogério Caboclo pode perder o título de conselheiro vitalício do São Paulo. O Clube Paulista emitiu uma nota dizendo que a situação vai ser analisada depois da apuração do Conselho de Ética da CBF. Se ele for banido do futebol, já estará automaticamente excluído do Conselho do Clube. Rogério Caboclo é conselheiro vitalício do São Paulo e chegou a ser diretor adjunto de marketing do Clube entre 1991 e 1992 e diretor financeiro nos anos 2000.